Oi gente, hoje eu vou ensinar como se faz um sorvete para a sua boneca. Bom, para fazer você vai precisar de tesoura, massa de modelar, uma cilindra, uma colherzinha de sorvete, uma colher que aqui seja bem redonda assim, e uma tacinha de plástico. Bom, então vamos começar. Bom, primeiro você vai escolher algumas cores da massinha. Eu escolhi rosa clara, azul claro, verde escuro e laranja. Você vai pegar a tassilha e vai pôr dentro e apertar assim. Agora você pega a segunda cor, combaça, combaça, e coloque. pegue a outra cor, corta em cima. E aí Bom, vai ficar assim. Eu coloquei a massinha branca em cima que as outras quatro não estão chegando. depois que você fez isso, depois que você fez isso, você pega a colher redonda, escolhe mais duas cores, cores verditárias e escuro. vou pegar aqui. Vou pegar aqui a colher. Um pedaço de essa massinha. Vou colocar de dois lados. um pedaço da verde. Um pedaço da verde. Um pedaço da verde. e um pedaço da verde. vai ficar assim. Uma cor de cada lado. depois que você pega, depois que você pega a cor, vou pegar o rosa escuro. Pega uma coisa redonda. Tipo pra usar como golinha. Vou pegar uma caneta. um pedaço da verde. e um pedaço da verde. Enrola. Bom, depois que você amassar, vai ficar assim. Você pega a colher e o pedaço da verde. E tira. Você pega a tesoura e recorta um círculo em volta dele. Maior. Bom, vai ficar assim. Você pega e põe em cima da taça. O branco tá um pouco saindo fora da taça. Você amassa. Aqui vai ficar reto. Depois que você coloca bem no meio a borra. Assim. Essa parte você coloca as coisas do lado. Pra aparecer o recheio vazando. Aqui você pode dobrar assim. Bom, vai ficar assim. Bom, depois que você pega a seringa e com uma faca você recorta aqui assim. Bom dia. Depende do tamanho que você quiser. Bom, você pega a massa amarela e põe aqui dentro. com outra parte com outra parte você vai espremer pra sair uma massinha parecendo um chantilly. assim. E vai fazendo até acabar. Bom, depois que você colocou a massinha na seringa vai sair assim. Eu fiz dois tipos de amarelo e marrom. o marrom eu misturei o preto com o vermelho. Mas fica assim. Bom, você pega deixa eu fazer isso aqui o marrom vem aqui em cima se você quiser você pode fazer aqui mesmo. o lado passa por cima e pronto. vem com o explosão tudo時間 vem aqui vem aqui Depois disso, você pega as duas amarelas, faz assim com as duas pontas, pode ser outra cor e põe uma de cada lado. Aqui, você pega as duas pontas, faz assim com as duas pontas, faz assim com as duas pontas. Fica assim. Fica assim. Depois, você pega um saquinho transparente assim e corta para ela ficar pequenininha, você pega uma massinha, no caso a preta que eu vou pegar. Pega a tesoura e faz um peito para pôr em cima do seu... Não fica assim. Vai vir, espremer e vai saindo. Conforme ele vai saindo, você recorta assim e faz bastante. Bom, quando você acabar de fazer, vai ficar assim, você pode vir e enfeitar. Eu vou enfeitar e a massa. Bom, e vai ficar assim. Depois, se você quiser fazer uma sereia com a massinha roda ou vermelha, vou colocar aqui. Vou fazer uma sereia com a massinha roda ou vermelha. Colocar... Vai ficar assim... Não precisa de que ficar caindo, tá? Bom, vai ficar assim o seu vídeo com essa boneca. Bom, então tchau!